Você ainda não é assinante da Gazeta de Cosmópolis? Então chegou a sua vez! A TV Jaguari está sorteando 250 assinaturas da Gazeta de Cosmópolis. Para concorrer, basta acessar o site da TV Jaguari e clicar no banner da promoção. Preencha o cadastro e clique em enviar. E pronto, você já está participando. Os sorteios serão semanais. Boa sorte! O corpo do adolescente Eric Carneiro Souza, de 16 anos, que morreu afogado na represa da usina STER, foi enterrado na manhã de quarta-feira, às 10 horas da manhã. Amigos e familiares de Eric estiveram presentes no velório, que começou por volta das 2 horas da madrugada, quando o corpo chegou do Instituto Médico Legal de Limeira, onde passou por exames para determinar a causa da morte. Eric e um grupo de amigos estavam em uma festa na madrugada de sábado para domingo, 6 de outubro, às margens da represa da usina STER. Por volta da 1 hora da manhã, ele resolveu entrar na água e não retornou. A família do adolescente só foi avisada do desaparecimento dele na noite de domingo, por volta das 21 horas. O corpo de bombeiros de Paulinha foi acionado e as buscas por Eric começaram na manhã de segunda-feira e permaneceram no local durante todo o dia. Somente na manhã de terça-feira, quando o pai e um grupo de amigos retornou à represa para acompanhar as buscas, que o corpo foi encontrado boiando nas águas da represa. Uma perícia prévia foi realizada no local e o corpo foi encaminhado para o IML. A polícia civil, que já havia ouvido algumas pessoas que estavam presentes na festa, vai continuar com as investigações, na tentativa de esclarecer o que aconteceu durante a festa e qual a causa da morte de Eric. Música Música Música